Renata apanha contra maguinho? Mas o que que é maguinho? Brand? Ela não liga de apanhar, esse é o ponto. Ela tem muita utilidade, apanhando ou não. Ah, eu ia de rato! Ah, eu fiquei sem runa aqui, né? Triste. Tem que ser só porcaria, né? Vamos fazer aquela build que eu testei no mid. No mid é mais incrível. O bot não é tão legal, mas acho que dá pra fazer, anyway. Como é que era mesmo? O lado do Rei Grinsu e Ritzend. Aqui não tinha muito porquê fazer isso. TEM POR ABOUTGO! TEM OK! TEM OK já. Minha lane foi pro Beleleu. TEM POR CARMEN! Eu acho que um arco escudo me leva longe nesse jogo, vou matar Kraken talvez, eu queria fazer matar Kraken, mas acho que é meio arriscado demais E aço não me deixa bater tão clean, eu quero arco escudo e espada do rei, será que é muito crime? Por só um pouco crime eu vou fazer Será que o rato tá aqui? Porque era uma boa hora pra gente dar o win Pra ignorar o rato? Ah, que tristeza, eu acho que era só ir no rato, vamos na Jinx, que rolou um foco ruim ali Estou sentindo uma treta Caramba, a top é meio grosseiro, né? Vamos começar essa festa Nossa! Ah, tá aqui? Então, eu acho que eu prefiro arco escudo, acho que eu tô sendo burro não fazendo arco escudo Ah, na real não, eu vou fazer Witzend, né? Não sei se esse rato apareceu, vou voar na cabeça dele, quero saber não Era agressivo Pouco de dor no coração fazendo isso, mas vamo que vamo Tá full build já o rato, tá muito dano, é muito legal o rato Eu queria jogar de rato AD nessa, a gente jogou de rato ontem, no jogo com a Jena top Onde ela tirou tanto dano? Ainda não Sua equipe destruiu uma, tu? O inimigo foi ele lá O inimigo foi ele lá O inimigo foi ele lá Cara, era pra lá me dar tanto dano? Por que ela tá tão precisa nos Ws? Suspeito Nossa, o que que é isso voando? É o escudo do Jarvan? Parece uma ult da Kayle Uma coisa amarela explodindo, acho que é o escudo do Jarvan Na minha cabeça sempre que isso acontece é o galho tanto Ah, tem smite vermelho ainda, foi mais throw damage do que o resto Não, vai lá dar aquele top, tem ninguém lá Meu Deus, existe uma Irelia, eu juro por tudo que é mais sagrado que eu não sabia Não é nem zoando, eu realmente não tinha nem olhado pro top ainda no jogo Sua torre foi destruída Agora eu de vontade Badabim, Badabam, Badachão Sua equipe destruiu uma torre Neutra de fato O Ari come esse rato hein, ele vai ter o louco Veio um pouco rápido esse Baron né O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, ele morreu? Eu trollei né, o ult foi bem troll Minha ult foi muito troll Ninguém viu, ninguém viu Eu achei que ia conseguir pegar o auto-ataque logo depois e matar mas não matou Se eu resetasse, eu pulava no rato, matava todo mundo e meu time não morria, mas foi a minha culpa. Nem lembrava disso. Nossa. Uou! Nem lembrava que eles tinham essa palhaçada de combo de gragas e aço, é nojento. Quem não acerta, não machuca. Tá potente. Boa. 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 Estão matando todo mundo ali, deixa ele brincar, vai. Meu Deus, o slow desse rato. Eu não consegui fartar porque eu tomei um trilhão de dano da torre. A bomba explodiu, bateu na Jinx na mesma hora que eu tomei slow, foi um azar imenso. Ah, riu na rata. Eu corto Jinx porque ela não tem culpa de estar contra a melhor Tristana do mundo, né? Não sei o quê. E o melhor Silas. Uh! Que eu te destruí, é o máximo que você vai falar. Um. Uh! 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 Ah! Um invocador saiu do show. Trinta e cinco kills da bot lane. Show. Eu também suspeitei que essa Jinx Tava meio de script, tá? Eu suspeitei Por causa dos W's dela, que foram muito precisos Quando eu tava pulando em cima dela, e foram muito rápidos Eu achei esquisito, mas não faz sentido, né? Faz? Ah, é script! Ah, lixo, vamos reportar Eu tinha achado esquisito, eu até tinha comentado Na hora que ela tava dando os W's, na hora que ela tava morrendo Mas ela tava dando o W, antes de eu chegar Não é tão fácil dar esses W's Tão rápidos, assim, eu tinha achado esquisito mesmo Olha o W dela aqui, acho que foi aqui Ela tinha me visto Foi perfeitinho, né? Bem Aqui ela dá o mesmo W, dessa vez ela não tinha visão Ah! Zerada a divisão Zerada Que que é isso? Hahaha Tá bom, pô, tá bom Imagina usar programinha e ser ruim desse jeito ainda Cara, mas a Riot tá de sacanagem Faz meses que tá com essa palhaçada, cara É muito bom, porque é na hora que meu boneco aparece, ó A tristoninha ali, ó A carinha dela Nossa, que tosse Que 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 que. Que 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 que. Da hugo A gente se vê, ó A gente se vê. Táена do 중 Que good